Uma safadeza do caralho, porra Capricha pra elas, capricha, capricha Esse é o GLC, patrocinador das bichas Elas pediram, elas pediram, porra Nossa que ela, nossa que ela saber Não, não, não dou confiança pra ficar Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou o filho da artiga Minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa De dez moleque me aparece, onze é maluca Desgraçado, lixo, capeta e vacilão Eu fui de vários nomes, eu fui chamado Por destruir seu coração Vai, vai, vai lembrar de mim Sim, sim, meu anjo Se, ó, se não for de amor vai ser de raiva É que eu comi, eu comi, eu comi Todas da sua rua É, é, e quase todas da sua quebrada Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa Eu deixei claro que eu era um canalha De dez moleque me aparece, onze é maluca Eu taco firme, goza o tempo e não dá nada Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez moleque me aparece, onze é maluca Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez moleque me aparece, onze é maluca De dez moleque me aparece, onze é maluca Eu taco firme, goza o tempo e não dá nada De dez moleque me aparece, onze é maluca Eu taco firme, goza o tempo e não dá nada Uma safadeza do caralho